Eu fico tão feliz, assim, de ouvir esses testemunhos, que eu me identifico tanto, tanto. Eu vejo, às vezes as pessoas falam, Karine, você fala muito sobre isso. Eu falo, mas é o que me transformou, é onde eu encontrei minha maior satisfação, minha alegria brota toda manhã por conta disso. Você é habilitada. Como eu não vou falar sobre isso? Como eu não vou, né? Eu vou ficar dando receitinha de beleza. Isso não vai preencher, a pessoa não vai se sentir linda só com aquilo. Ela vai se sentir linda mesmo sem aquilo, porque Deus já nos fez perfeitos, lindos. É uma ilusão isso de autoestima, alto, alto, alto. A gente nunca vai se autoconhecer se a gente não tiver Cristo, se não tiver o Espírito Santo. A gente vai achar que a gente se conhece, vai ser só um achismo, uma ilusão. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ó, eu já vivi muitas loucuras, muitas mesmo. Mas a minha maior loucura se chama Espírito Santo.